44.091 itens e equipamentos de proteção individual, máscaras cirúrgicas de acrílico e N95, toucas descartáveis, luvas e capotes. O Hospital São Lucas recebeu 16.993 itens. O restante foi distribuído entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Policlínica. Doações realizadas pelo Centro Universitário de Pato Branco, Unidep. Foi uma renúncia de receita do próprio grupo, do grupo AFIA e da Unidep, então para colaborar com os sistemas de saúde dos municípios onde eles estão inseridos. O uso dos itens de proteção é fundamental para dar a proteção ao profissional, evitando consequências negativas para garantir que o médico e o enfermeiro não sejam expostos a doenças que podem comprometer a capacidade de trabalho e a vida dos profissionais durante os atendimentos. Cada paciente que é atendido é realizado a troca de macacão, luva, viseira, máscara, a cada atendimento. Então isso traz uma utilização muito grande dos pacientes e principalmente dos profissionais que trabalham conosco. Esses materiais são muito bem-vindos sempre. A gente fica muito agradecido às empresas que estão colaborando conosco, principalmente hoje com a Unidep, porque faz com que a gente tenha uma condição cada vez melhor para atendimento aos pacientes que buscam o nosso serviço, principalmente aqueles acometidos com o Covid-19. É algo totalmente diferente daquilo que a gente tem vivenciado, mas mostra realmente a solidariedade de todos nós. Então isso vai fazendo com que a gente tenha uma condição cada vez melhor para os nossos profissionais trabalharem e atenderem da melhor maneira possível aos pacientes que buscam o nosso serviço. Obrigado.